169 anos de emancipação política. Hoje, a terra de pedras e de gente preciosa completa mais um aniversário. E o desfile cívico de 7 de setembro em Teóflotone levou muita gente para a região central da cidade. A banda da Polícia Militar tocou o hino da independência na avenida lotada pelo público. As bandeiras de Teóflotone de Minas Gerais e do Brasil subiram ao topo do mastro. Diante da estátua de Teóflotone, as autoridades deram início à festa da independência e ao aniversário da cidade. Gratidão desse povo que ajudou até aqui a construir a história de Teóflotone. Nós sabemos que Teóflotone é uma cidade construída por várias mãos, por várias etnias. Em nosso sangue tem o sangue do índio, tem o sangue do negro, tem o sangue da comunidade árabe, da comunidade europeia. Nós sabemos que o nosso povo é um povo trabalhador. Teóflotone é uma cidade que tem um papel fundamental no desenvolvimento de três vales, como o Curi, Jecchon e São Mateus. Pensando bem, nós estamos aqui numa tríplice fronteira que tem um papel de ajudar a promover a inclusão social e oportunidade para as pessoas. O desfile teve início com as forças de segurança. O Exército marchou em homenagem à liberdade e segurança nacional, segundo o comandante Erlon. Momento onde renovamos o nosso sentimento de amor à pátria, da lembrança aqui do Exército na proteção do nosso território, da manutenção da nossa soberania, bem como na manutenção da paz. É importante também nós lembrarmos dos nossos heróis do passado que se dedicaram para que a gente pudesse viver hoje na nossa liberdade, na democracia que é o nosso país. A passagem de tropas teve alegria de crianças nas viaturas onde os pais trabalham. A PRF contou com uma equipe composta somente por mulheres. A PM trouxe um pelotão para destacar os 41 anos delas na corporação e o trabalho contra a violência após 16 anos da Lei Maria da Penha. Após 22 anos, o hoje comandante regional da Polícia Militar em Teoflotone, Coronel Sandra Leno, acompanhou o desfile na Avenida Getúlio Vargas. E aproveitamos essa festa cívico-militar para pedir adeus, para que nós possamos ter dias ainda melhores, se Deus quiser, e continuem contando com a nossa Polícia Militar, propiciando segurança em todo o território Nordeste Mineiro, em toda a nossa Teoflotone. Parabéns também à nossa Teoflotone, 169 anos, dos quais 48 anos eu estou inserido nessa história da nossa terra. As escolas vieram com o colorido na cadência das fanfarras. Elas disputam concurso entre escolas. A pequena baliza fez evolução na Avenida. Por conta da pandemia do novo coronavírus, há dois anos a população de Teoflotone ficou impedida de vir à Avenida Getúlio Vargas para acompanhar o desfile da Independência, mas também de aniversário da cidade. Esse ano, 200 anos da Independência e 169 anos de fundação de Teoflotone. O público preencheu os espaços na Avenida Getúlio Vargas. As pessoas estavam com saudade do desfile. Essa pandemia atrapalhou muito, a gente assistiu o desfile, agora foi uma ótima oportunidade. Muita saudade, muita mesmo. Foi difícil convencer a trazer o filho? Não, não, eles também estão ansiosos. A equipe da instrução é com força, todo o público é bem-estar, não. Chefe da instrução e dois de truqueiro, o público é bem-estar. O público é bem-estar.